E um novo Transformers vem aí, vamos conversar sobre esse filme sem spoilers, depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Hoje vamos falar de Transformers Despertar das Feras, mais um filme da franquia Transformers da Paramount, da Hasbro, que tenta mais uma vez trazer esses personagens para a live action, tentando encontrar a fórmula. O que eu falo, o que eu quero dizer com a fórmula? Arrumar um jeito de contar uma história que tenha profundidade, que tenha importância, que tenha significado, consequência, que você se importe com o que está acontecendo na tela, concomitantemente, como quem gira dois pratinhos na vareta, manter a ação desmensurada, ferro retorcido, robôs com espadas e machados se matando, transformações épicas. Esse filme tenta um equilíbrio melhor entre os filmes Michael Bay de Transformers e Bumblebee. Tentar achar uma maneira mais intensa do que Bumblebee, porém mais humana do que os outros filmes Transformers. Eu acho que nesse ponto ele se aproxima de um meio termo. O filme estreou bem no Rotten Tomatoes, a crítica na sua maioria gostou, estreou com 70%, e é surpreendente, porque eu achei que as notas fossem ser menores, eu achei que os críticos iam torcer mais o nariz para esse filme. Que é o filme que eu classifico da seguinte maneira, se você é o fã daquela animação, nos primórdios dos 3D, o Beast Wars, onde os robôs viravam animais robôs, você provavelmente vai gostar desse filme pela forte carga de nostalgia que traz. Você vê aqueles personagens de volta agora com a qualidade bem melhor de renderização 3D na tela. Acho que os saudosos da animação dos anos 90 vão curtir muito. E também eu acho que a molecada vai gostar, porque são, afinal de contas, robôs gigantes brigando, não tem como errar com robôs gigantes brigando. E eu acho que vai vender uma quantidade considerável de bonequinho também. Passado esse momento, o que eu achei legal desse filme? Eu acho que os robôs estão com mais personalidade, eles estão menos parecidos entre eles. A estética de trazer para os anos 90 é um macetinho, porque você começa a trabalhar a própria década onde o Beast Wars foi lançado, e você aumenta o potencial de nostalgia. Aí usa música da época, usa tecnologia da época, referências da época, isso tudo te ajuda a se deslocar para os anos 90. Passado esses pontos, que obviamente estão lá, as cores estão mais nítidas do que costumava ser, os personagens estão com personalidades um pouco mais distintas do que estavam antigamente, lá nos primeiros filmes. Obviamente a tecnologia avançou, o 3D está mais bem feito. Agora, vou fazendo algumas críticas que eu tenho para esse filme, nessa tentativa de encontrar o equilíbrio. É um filme que não traz nada de novo para a história. Apesar de novos personagens, de ter Transformers animais, de ter os Terrorcons, a base da história é a mesma. Os Transformers estão há muito tempo escondidos da humanidade, e até o momento eles surgem, eles aparecem, e se reúnem, e Optimus reúne os Autobots. Tem os humanos, que você tem que seguir o drama humano junto com o drama dos robôs, para você ter alguma referência humana na história. E aí tem aquelas batalhas over the top, onde não existe consequência, porque nenhum robô morre de verdade. O robô está quase morrendo, ai meu Deus, mataram o robô, ai o robô volta. Cara, é um grande evento cataclísmico, um portal no céu, desce aquele raio de energia, ou sobe. Basicamente é o mesmo filme. Nem Bumblebee, que é celebrado como o melhor filme da franquia, ou mais bem avaliado pela crítica, pelo público, nem Bumblebee escapou desses vícios de Transformers. Eu fico me perguntando, será que todo filme de Transformers tem que seguir? Esse mesmo formato de história? Porque é tudo muito previsível. Muito previsível. Você sabe o que vai acontecer, você sabe para onde a história está indo, você é capaz de antecipar os pontos da história, sobrando apenas o deslumbre visual para te entreter. Porque a história não é cativante. A história, eu saio com a impressão que eu já vi. Eu já vi esse filme antes, eu estou vendo esse filme, eu estou vendo um remake do mesmo filme. De novo, de novo, de novo, de novo, esse já é o sétimo Transformers. Transformers é um filme que vende, Bumblebee vendeu menos, mas os filmes do Michael Bay tiveram excelente recepção em bilheteria. É um formato que vende e que, pelo visto, o Denon se desgastou. Então há uma reticência, há uma negação da própria produção e não se deixar arriscar muito. E vamos pegar um casal de humanos aqui, vamos pegar os robôs aqui, quatro para um lado, quatro para o outro, eles brigam, viajam pelo mundo, dessa vez é o Peru. O que tira um pouco essa história dos anos 90, porque no início do filme, ok, o início é bem legal. Eu achei o início bem legal. O primeiro ato é bem interessante. Traz coisas diferentes para a história, mas depois cai na mesmice. Essa história toda da nostalgia dos anos 90, da ambientação dos anos 90, cai de 20 minutos para frente, porque os Transformers vão para um lugar ermo, vão para um lugar cheio de ruínas, que está assim há centenas de anos. E não faz diferença se eles estão nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2050. Porque eles estão num lugar absolutamente isento de tecnologia e de cultura contemporânea, ou cultura noventista, que seja. é cultura meso-americana. E aquelas parafenálias todas de Indiana Jones, eles têm que citar Indiana Jones porque está tão na cara que eles têm que citar para se defender. Os seres humanos estão um pouco melhores, eu acho que a dupla de seres humanos até que entrega legal a atuação, mas é mais do mesmo. É a mesma coisa, é o cara e a menina, aí depois resolvem ajudar, e aí eles correm para um lado, correm para o outro, ninguém se machuca, mesmo na batalha de robôs gigantes cheios de lâminas girando, ninguém, não existe consequência nenhuma. daí é uma história repetida, uma história que vai se repetir. Então, falar em spoilers e não em spoilers é meio difícil, porque se eu estou te falando que é a mesma história, você já tomou todos os spoilers possíveis, não vai ter surpresa nenhuma. Talvez haja uma ou duas surpresas, principalmente nos personagens que aparecem, nas referências que são feitas. É um final que abre uma gama de possibilidades interessante para o futuro, mas que me vem uma sensação de déjà vu, uma sensação de que eu já vi esse filme antes e eu assisti o mesmo filme de novo. Para mim, que não tenho nostalgia de Beast Wars, porque não foi um desenho que marcou minha vida. Anos 90, ok, foi a minha década, foi a minha década de adolescente, tem muitas referências fantásticas nessa década. Mas ter tão pouco de anos 90, de durar 20 minutos, também é algo que não me preencheu. Acho que Capitã Marvel, nesse sentido, é muito melhor. E, finalmente, Transformers, cara. Não dá para esperar muito de Transformers mesmo, porque a Fórmula funciona, eles vão repetir até ela se desgastar claramente. E parece que não é dessa vez. Parece que o filme vai fazer uma bilheteria razoável, fora dos Estados Unidos, principalmente, onde o Transformers sempre performa muito bem. Na Ásia, o Transformers sempre vai muito bem, é possível que vá de novo. E é um filme que segue toda a cartilhazinha dos Transformers. Não ousa, ousa menos que Bumblebee se aproxima mais dos filmes do Banco Bay, tentando achar esse meio termo, mas que, para mim, não agrega muito para a franquia. Eu gostaria de ver uma coisa mais criativa, mais inventiva. E não foi isso que eu vi. Mas, quero que você escreva agora as suas expectativas para Transformers, e daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vieta vai aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.